Mundo que eu fodecei, nosso canal de desenhar fofura Vamos desenhar um sorvetinho, fofocai, vamos Amiguinha, então se inscreva no canal e deixe seu gostei, obrigada Vamos desenhar um sorvetinho, bem fofo de casquinha e bonitinho Com olhinhos brilhantes e uma boquinha, que soube pra gente com muita alegria Vamos desenhar, vamos colorir, esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar, um sorvetinho lindo pra gente amar Começamos pela casquinha dourada, bem crocante e toda desenhada Depois a bola de sorvete bem geladinha, de chocolate morango, paunilha Muito vamos desenhar, vamos colorir, esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar, um sorvetinho lindo pra gente amar Não esqueça os olhinhos brilhando de emoção e a boquinha sorrindo cheia de satisfação Com detalhes fofinhos, ele vai ficar um sorvetinho perfeito para a gente brincar Vamos desenhar, vamos colorir, esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar, um sorvetinho lindo pra gente amar Nosso sorvetinho está prontinho, tão fofo e alegre, que carinho Vamos mostrar pra todo mundo ver, que desenhar é divertido, pode crer Vamos desenhar Vamos desenhar, vamos colorir, esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar, um sorvetinho lindo pra gente amar Nosso sorvetinho está prontinho, tão fofo e alegre, que carinho Vamos mostrar pra todo mundo ver, que desenhar é divertido, pode crer Vamos desenhar, esse sorvetinho, fofo e cobrir, que carinho Vamos desenhar, de fofo e cobrir, como vocês Vamos desenhar, de fofo e cobrir, que carinho Aluguinos, então se inscreva no canal, deixe seu gostinho, obrigada Vamos desenhar, um sorvetinho, bem fofo de casquinha e bonitinho Com olhinhos brilhantes e uma boquinha Que solita a gente com muita alegria Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Começamos pela casquinha dourada Bem crocante, toda desenhada Depois a bola de sorvete bem gelatinha De chocolate, morango ou barrilha é muito bom Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Não esqueça os olhinhos brilhando de emoção E a boquinha sorrindo cheia de satisfação Com detalhes fofinhos ele vai ficar Um sorvetinho perfeito para a gente brincar Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar O nosso sorvetinho está prontinho Tão fofo e alegre, que carinho Vamos mostrar pra todo mundo ver Que desenhar é divertido, pode crer Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Vamos desenhar, um sorvetinho Então o sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Começamos pela casquinha dourada Bem crocante, toda desenhada Bem crocante, toda desenhada Bom, 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 bom Pé muito bom Os sorvetinhos brilhando de emoção Minha boquinha sorrindo Cheia de satisfação Com detalhes fofinhos ele vai ficar Um sorvetinho perfeito para a gente brincar Vamos Vamos desenhar, um sorvetinho Tão fofo e alegre, que carinho Vamos mostrar pra todo mundo ver Que desenhar é divertido, pode crer Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Vamos desenhar, um sorvetinho Tão fofo e alegre, que carinho Vamos mostrar pra todo mundo ver Que desenhar é divertido, pode crer Pode crer Vamos desenhar um sorvetinho Fofo pra ir, vamos sim Amiguinha, então se inscreva no canal E deixe seu gostei, obrigada Vamos desenhar um sorvetinho Bem fofo, de casquinho e bonitinho Com olhinhos brilhantes e uma boquinha Que sorve pra gente com muita alegria Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Começamos pela casquinha dourada Bem crocante, toda desenhada Depois a bola de sorvete bem geladinha De chocolate, morango, paulilha Muito bom nos desenhar Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Não esqueça os olhinhos brilhar Não esqueça os olhinhos brilhando de emoção E a boquinha sorrindo cheia de satisfação Com detalhes fofinhos, ele vai ficar Um sorvetinho perfeito para a gente brincar Vamos desenhar, vamos colorir Esse sorvetinho vai nos divertir Com muitas cores, vamos pintar Um sorvetinho lindo pra gente amar Nosso sorvetinho está prontinho Tão fofo e alegre, que carinho Vamos mostrar pra todo mundo ver Que desenhar é divertido, pode crer